Oi, criançada! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal da Tia Rose. E hoje o nosso assunto é circo! Vocês gostam de circo? Eu adoro! Toda vez que vou no circo, dou muitas gargalhadas. Gosto de comer maçã do amor e ver as atrapalhadas dos palhaços. E você? Em nossa aula de hoje, vamos fazer frases enigmáticas. Então, preste atenção! Troque as imagens por palavrinhas. Todas as palavrinhas estão relacionadas a circo. Vamos começar! Frase número 1. 1. O palhaço e o circo. 2. O mágico e a capa. 3. O mágico e o coelho. 4. A bailarina e as sapatilhas. 6. O apresentador e o picadeiro. 6. O apresentador e o picadeiro. 7. O domador e o leão. 8. O coelho e a cartola. 9. A foca e a bola. 10. A pipoca e a criança. 10. A pipoca e a criança. 10. A maçã do amor. 11. A maçã do amor. 11. Agora é com você aí da sua casa. 12. Reveja essa videoaula quantas vezes for necessário. 12. Passe todas as frases para o seu caderno. 13. Treinando assim a sua leitura, a sua escrita e o seu conhecimento. 13. Beijos e até a próxima aula. 14. Não se esqueçam de enviar a foto da sua tarefinha. Tchau! 14. Beijos e até a próxima aula. Obrigado.